Só para Crianças Em 1998 foi lançado pela dupla Leandro e Leonardo O álbum Só para Crianças Com as canções Acalanto Com uma perna só Noite feliz Chapeuzinho vermelho Festa dos insetos O que é, o que é? O ronco do papai Canção das crianças O bom menino Se essa rua fosse minha Hoje é aniversário Parabéns a você Álbum lançado aí também Para as criancinhas escutarem Para as creches, escolinhas E de alguma forma aí A meninada está curtindo também A dupla Leandro e Leonardo Esse álbum foi lançado no ano de 1998 O que é, 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 o que é Legenda Adriana Zanotto